Bom dia meus amores Hoje eu vou, hoje eu tenho um médico Colocam as roupinhas pra lavar E vocês vão 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 me acompanhar Deixa eu tirar essas coisinhas aqui Olha o Tico Tá ali Deixa eu aqui Deixa eu tirar essa coisinha Pronto amores Agora Eu vou me maquiar Fazer minha sobrancelha e me maquiar Aqui no quarto da bebê mesmo Gente deve estar fazendo barulho da máquina Mas relevem Preferi deixar assim Aí eu coloco um pouquinho de creme aqui Pra ir passando Aqui em cima Em tudo Aqui em cima eu limpo a navalha Vocês sabem né Então meus amores Eu fiz uma maquiagem bem rapidinha aqui Porque na verdade eu nem faço maquiagem Mas como eu tô gravando vídeo Eu tinha que fazer uma maquiagem pra ficar bonitinha né No vídeo Mas normalmente quando eu vou no médico Eu não sou muito de fazer maquiagem Aí eu peguei uma sombrinha creme Que é a primeira E peguei uma marronzinha A creme eu passei abaixo da sobrancelha E essa marronzinha eu passei por toda a pálpebra E esfumei ela todinha Fiz uma coisinha bem básica Não passei delineado Nada, nada, nada Nem corrigi a sobrancelha Eu corrigi Para não ficar muito dramático Porque eram 11 horas da manhã Dez e pouco por aí Então eu não queria nada dramático Peguei uma máscara de cílios A Voluminous Voluminous alguma coisa Da L'Oreal E passei Eu queria que não se drama Mas tava nas coisinhas da maternidade Já que eu gordei Aí eu peguei e usei essa mesmo E ela é muito boa Ela deixa bem natural E os cílios bem volumosinhos Assim, sabe? Eu gosto Volumosinhos Ai, ai Ai, eu estou terminando de passar Porque demora um pouco Com máscara, né? Peguei o BB Cream da Avon E passei Eu passei só pra dar uma corzinha mesmo Porque eu ia passar o pó, né? Só pra tirar as mantinhas Até então eu não passei mais nada Eu só passei ele O pó e um bronzer Mais nadinha Passo ele por todo o rosto E um pouquinho no pescoço também E depois eu já venho com o pó Esse é o pó translúcido da Mary Kay Eu coloco bastante nas olheiras Pra não acumular Porque normalmente acumula Então eu não gosto Ai eu coloco bastante E também eu coloco bastante no meu... Como que fala, gente? Não na bochecha Esqueci o nome Que a gente passa o bronzer, sabe? Pra não ficar manchado Pra deixar bem esfumado Ó, eu faço isso Quando eu estivesse passando um bronzer Mas com pó E depois eu venho com o bronzer Pra selar, né? Pra deixar... Dar uma corzinha Ó, eu tô passando o bronzer Esse é o bronzer da Milani Tá vendo? Ele dá uma cor linda e bem natural Então eu gosto muito dele E é isso Maquiagem pronta Tá vendo?